Nesta manhã de quarta-feira, 17 de maio de 2023, por volta das nove e meia da manhã, foi lançado os foguetes da Escola Manuel Saraiva Vieira, isso para comemorar a UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esta foi mais uma experiência marcante na vida dos nossos alunos, onde os mesmos tiveram a oportunidade de construir, juntamente com seus professores, e também fazer o lançamento desses foguetes. Confiram agora. Neste momento, os meninos estão se dirigindo para o local do lançamento dos foguetes. Bom dia, pessoal. Estamos aqui reunidos para o lançamento do foguete da Mobfog 2023, na Escola Manuel Saraiva Vieira. E é com prazer que apresento a vocês o lançamento de três foguetes dos anos iniciais e anos finais. Primeiro vamos fazer o lançamento do foguete nível 1, depois o nível 2 e para finalizar o nível 3. Com certeza, nós vamos fazer um brilhante trabalho, e esse trabalho foi realizado com todos os alunos, envolvendo os alunos dos anos iniciais e finais. E eles mesmos construíram esse foguete, que anunciou a vocês o lançamento dos foguetes da Mobfog 2023, da Manuel Saraiva Vieira. O primeiro foguete já foi lançado, e a equipe da Escola Manuel Saraiva comemora com bastante alegria. Neste momento, a aluna Raquel vai fazer o lançamento do segundo foguete. Vamos lá! 3, 2, 1... Estes alunos são excelentes! 3, 2, 1... 3, 2, 1...